E estamos de volta nesse especial Carros Clássicos de Mexicânicos. Lembro de uma cliente muito especial, Nayeli, que nos trouxe um Bel Air 57 conversível. Muito lindo. Eu nunca tinha ouvido uma mulher falar com tanto amor de um automóvel. Oi, boa tarde. Boa tarde, senhora. Está trabalhando numa réplica? É, esse carro é uma réplica. E a carroceria foi feita de fibra de vidro. Meu nome é Nayeli Robles e sou engenheira industrial. Na faculdade aprendi a montar motores. Essa parte de como funciona o motor, como funcionam as coisas, é a parte que mais gosto. Tudo bem? Muito prazer, eu sou Isabel Vaca. Muito prazer. Como posso ajudá-la? Estou procurando um lugar onde eu possa fazer um projeto. Tudo bem? Oi, esse é o meu pai, Martim Vaca. Muito prazer. Muito prazer, as suas ordens. Martim Vaca, as suas ordens. Tem um projeto interessante. Bom, eu gostaria de ver a possibilidade de fazer esse projeto com vocês. Podemos ir até o escritório? Muito bem. Eu quero terminar um projeto que eu já comecei. Estou procurando quem possa resolver um problema e que não me arranje mais problemas. Que foi o que aconteceu? Bem, eu gostaria que você me explicasse que carro é esse. É um Chevrolet Belair 57. Meu pai tinha um. E eu não quero o carro que o meu pai tinha. Ou seja, quero ter um carro que por fora seja antigo, mas com todas as funcionalidades e comodidades de um carro mais moderno. Entendi, vamos ver. O Chevrolet Belair 57 conversível é um clássico. Apareceu em vários filmes do James Bond. Esse carro tem muito estilo e elegância. Eu andei procurando um tipo de motor que coubesse lá e comprei um Corvette. Eu já tenho. Ah, que legal. Por um lado, tudo bem. Mas o Corvette, isso é completo? Bom, aí começa a história triste. O mecânico que me ajudou a comprá-lo, ele comprou e trouxe. Ele fez a importação e decidiu que não íamos precisar do chassi. Então ele tirou o chassi do Corvette e deixou nos Estados Unidos. Eu acho que eu consigo montar. Eu acho que consigo montar todo esse quebra-cabeça que a senhora está me trazendo. Preciso que ela me mande as peças dos dois carros quanto antes para começarmos. Muito obrigada. Sim, muito bem. Obrigada por vir. Chegaram as peças. É o que estávamos esperando da senhora. Nossa! Tudo podre, olha só. Tudo isso, tudo estragado. Estragado e cortado e... Quero que me ajudem a descer, por favor. Deixa cair um pouquinho. Devagar, por favor. Vai logo, vai logo. Eu tenho que descer o motor. Livre, livre. Desce. Mais um pouquinho, mais. Vira, vira mais. Mais. Tá bom, tá certo aqui. Obrigado, pessoal. Para conseguir fazer este carro se destacar como um conversivo dos anos 50, temos que fabricar um chassi novo e resistente, montar a carroceria do Bel Air sobre o motor e rodas do Corvette, fazer a instalação elétrica e remodelar o interior com o padrão da época. O X vai ser indispensável na hora que alguém subir, que as pessoas subirem, duas ou quatro pessoas, pois é quando o carro se curva na parte do meio. Com a cruz que vou fazer com o perfil metálico, esse chassi vai ficar bem reforçado. A primeira coisa que temos que fazer é checar se o reforço que fizemos no chassi do Bel Air é resistente. Eu quero ver o reforço em cruz com o carro cheio do chassi. Tá bom. O carro é para quatro pessoas, no máximo cinco. Vamos fazer o dobro. Vamos ver. Ô, Henrique. Fox, vamos ver. Peraí, 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 peraí. Aos poucos, porque aqui eu faço de tudo. Eu tive a ideia e eu fabriquei o reforço. Vamos ver se aguenta um peso pesado aqui. Uh! Muito bom, Carla. Muito bom. Aguenta até um peso pesado aqui. Perfeito. Muito bom. Quanto são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pronto, pode descer todo mundo. Maravilha. Um baita reforço, hein? Baita reforço. A cruz ficou boa. Mais um, Carla. A cruz ficou muito boa. Procurei saber mais ou menos o que estava faltando para eles, porque sei que é muito importante terminar o conversível. Estão faltando as peças que vão aqui e sustentam o conversível. E aquele pistão que sobe e desce, ele também não tem. Por isso que não dá para colocar os vidros. Está faltando peça para os vidros também? Eu vou falar com a Isabel para ela falar com a mulher. A mulher parece muito entendida em carros, mas falta muito pouco tempo e as peças não chegaram. Oi, Isabel. Oi, Oscar. O que aconteceu com as peças do Chevrolet 57? Ela não me trouxe ainda. E o que eu faço? Olha, Isabel, como é que vocês querem que eu monte um quebra-cabeças desse se eu não tenho as peças, os acessórios? Eu sei que eu sou a responsável pelo contato com o cliente, portanto eu vou ligar para ela e pedir todas as peças que estão faltando. Isso é para o radiador. Eu vou colocando aqui? Sim, para saber de onde são esses e usar aí. Para os para-choques e peças de freios. Isso é um suporte traseiro. Suspensão dianteira, frisos. Isso é aquilo que vai no para-lamas. Acho que é mais difícil do que eu pensava. Nunca pensamos que fosse um quebra-cabeça desse, mas vamos fazer e tomara que fique bom. Aqui está. Uau! A instalação elétrica praticamente está quase toda pronta. Tá. E a parte da frente é aqui dentro. Já tenho a base dos fusíveis e 90% de toda a instalação já está feita. Já foi instalada no seu carro. Minha expectativa de hoje é dar uma olhada no andamento do carro e eu trouxe um chicote novo para trocar todos os controles que acompanham a coluna do Corvette para que entrem diretamente no painel do Bel Air. Estão todos identificados e tudo, mas temos que verificar para que não faltem os terminais, não é? Quando você faz uma instalação nova, não dá para ver os defeitos. O defeito é elétrico. Claro. Às vezes fica bem difícil ver todos esses detalhes de uma instalação nova. Se você quiser, vamos ver como estão os fios, porque eu acho que podemos instalar isso. Não é tão difícil e vamos tirar todos os fios velhos. Para mim é muito difícil ter uma cliente mulher que conheça tanto de automóveis. Podemos começar? Tudo certo. Acabamos de ver como a cliente do Chevrolet 57 Bel Air saiu do meu controle. Ela trouxe toda a instalação elétrica nova, decidiu colocar as mãos na massa e no motor e fez a instalação com suas próprias mãos. Nunca tinha me acontecido algo assim. Me senti um pouco envergonhado e meio nervoso. Tudo certo. Por que você gosta tanto de colocar a mão no carro? É o meu trabalho. Prontinho. Fico com pena que o cliente esteja fazendo o meu trabalho. Eu gosto de fazer isso. Eu não sei como fazer esta mulher parar. Olha, Camelo, você pegou o mais difícil, cara. Tem que montar tudo, hein? O mais difícil é o quadro, cara. Vai com força, Camelinho. Vai, você consegue, cara. Preciso que você levante o carro, porque temos que revisar toda a parte de baixo agora, tá? Vai, Rony, vai pra cima. Quero que fixem bem a rampa. Vai, chama o pintor. Quero que pintem tudo isso aqui, ó. Estamos quase prontos para entregar o Chevrolet 57. Descobrimos que faltam muitos detalhes aí. Temos que ver o porquê aconteceu. É que já estaria pronto, se não fosse o... Tá, agora só falta você vir brigar comigo, né? Boa tarde, tá lembrado de mim? Sim, claro. A senhora é a dona do Bel Air. Ah, Isabel está chegando. Olha. Oi, tudo bem? Prazer em vê-la. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem também. Muito obrigada. Estava esperando a senhora. Sim, eu quero ver meu carro. Sim, eu sei. Não, mas é uma surpresa. E o Martim? Onde ele está? Está chegando. Ele estava por aqui. Ah, espera. Ele está vindo bem agora. Não, oi, Martim, tudo bem? Bem, bem, a senhora. Tudo bem. Pronta pra ver como ficou. Que bom, que bom. E aí, vamos lá? Ficou bom? A última palavra vai ser sua. Tá bom, vamos ver. Vamos sim, eu quero ver o carro. Entra, por favor. Veremos o que você acha. Todas as peças que conseguimos para frente, as letras, o emblema, esta parte aqui, que parece um foguete, os frisos da parte de trás, olha só que friso mais lindo. Tenho que prestar muita atenção nos frisos. Não conseguimos alguns frisos e tivemos que fabricar. Eles têm que ficar realmente como os frisos originais, como se fossem novos, realmente sem nenhum defeito. Os espelhos originais. Nossa, tá muito bonito. O quadro do parabrisa, o parabrisa. Ah, é? Quer ver o coração? Sim, com certeza eu quero ver o motor. Vamos ver. Uau! A alma e o coração de um corvete funcionando. Está muito lindo por fora, mas preciso escutar este motor. Ainda tenho minhas dúvidas que tenho conseguido montar o quebra-cabeça. Na verdade, foi um quebra-cabeça. Vamos escutar o ronco. Uau! Tem um corvete aí, Mike. Tem um corvete aí. Por isso este ronco. Eu estou adorando o ronco do motor. É o máximo. E eu já ouvi. Eu já ouvi. Eu já ouvi. Está incrível. Quietinhos. Uau! Está demais. Com certeza ficou muito bom. Acho que vou até chorar. Ah, é mesmo? Que emoção. Dá um abraço nela. Ah, meus parabéns. Obrigada. Se imagina, de nada. Depois de tantas oficinas, de tanto esforço, de vir várias vezes para ver como eu estava indo, eu preciso dar meus parabéns para Isabel e para o Martim. Eles trabalham muito bem. Se você quiser, podemos ir ver os papéis e acertar os detalhes. Podemos ir? Ah, sim. Obrigada, Martim. Muito obrigada. A emoção da cliente me contagiou. Parece que nunca mais vou escutar um ronco de motor como deste carro. Vou ficar com saudades deste carro. novo em. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?